Música E vamos ver se dessa vez a gente consegue ficar em primeiro aqui no jogo Que eu não consigo mais ficar em primeiro aqui nesse game E vamos que vamos Estamos no 3 barra 3 aqui E estamos aqui no Senhor das Arminhas aqui Que pra quem não conhece É tipo como se fosse uma corrida armada, clã E vamos que vamos também Se você não conhece o Wall Street, cara Tá os links na descrição Ah, mano Tá os links aí na descrição do vídeo pra você baixar Não, cara Pra você jogar o game Que você não precisa baixar o jogo É só você jogar pelo seu navegador Joginho da hora E vamos que vamos Tô só morrendo, clã Vamos lá, clã Estamos de volta ativa Eu fiquei quase uma semana parada Sem jogar nada, mano Sem jogar porra nenhuma Mas estamos de volta aqui nos games E vamos que vamos Meu Deus, cara Não me mata, brother Beleza, clã Estamos agora de rambão aqui Vamos de rambão Rambão do fluxo Vamos lá, vamos lá, time Vamos passar esse TNT aí Go, go Vamos lá Passar o TNT aqui Meu Deus, cara Meu Deus, cara Não, cara Não morre, mano O cara não morre, mano Vou pegar mais um aqui Onde é que tem mais? Tem mais um ali, ó É só você virar pro chão Ó, você mira no chão Que é GG, mano Mira no chão de rambão E aguenta o dedão Que é GG Ai, caramba Ó, você mira no pé do cara E aguenta o dedão, mano Mira no pé do cara Aguenta o dedão É mais um, vamos lá Só mais um Acho que mais um a gente pega, hein Cadê? Ó, mira no pé aqui do cara Só mirar Ah, mano O cara me pescou Vamos lá, clã Vamos que vamos, time Cadê os caras? Matou Maledito Ó, matamos agora Agora a gente tá de alpizinha Sai, neguinha Meu Deus Sai, neguinha Pegamos mais um, ó Tem mais um ali Pegamos mais um também Vamos lá, vamos lá Vamos passar esse TNT Vamos lá, time Let it go Let it go, time Cadê os caras? Vamos lá Cara, eu tentei jogar Vamos lá Tentei jogar o Tumulto Só que eu não tava conseguindo jogar Tava dando um lagzinho aqui Eu entrei no Senhor das Armas Tá de boa, então Resolvi gravar o Senhor das Armas E vamos lá, galera Vamos lá, clã Já comenta aí qual modo Você quer ver aqui Se você gosta de Bloodstrike Se você curte Bloodstrike Já deixa aquele seu likezinho Que ajuda pra caramba, clã Eu errei de novo o tiro aqui Errei mais um tiro Tô atirando só sem mira, mano Ó, matei sem mira Vamos lá Tamo de Tamo de subzinho agora Cadê os caras? Não sei, cadê os caras? Cadê os caras? Ó, tem mais Tem um aqui já, ó Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, clã Ó, tem mais um aqui, ó Peguei mais um Peguei mais outro Vamos lá, vamos lá Vamos passar esse cara, mano Vamos passar esse cara, mano Peguei mais um Vamos lá, vamos lá, time Vamos, time Tô com vocês, time É nóis, time Cadê? Onde é que tem? Onde é que tem? Vamos lá Então lá tamo 5 kills seguidos Tem mais um aqui, ó Tô ligado Vamos lá, time Tamo de 12 agora, time Agora é 12, time Vamos lá Liga o macro Não tem macro aqui, não, mano O bagulho é doido mesmo Pegamos mais um Ah, não Boa, boa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, tem mais um aqui em cima Que eu tô ligado, ó Peguei mais um também Ih, falecemos Vamos lá Vamos passar o cara Não, não passamos o cara não, Berg Aqui ainda, vamos lá, time Foco, time Nossa, tô matando pra caralho E não consegui passar o cara ainda, mano Ó, tem mais um aqui Tem mais um aqui, ó Faleceu Onde é que tem mais um aqui, ó Ai, tem mais uma bala Ai, mais um tiro Mais um Nossa O cara não morre Vamos lá, passamos Galera, tô pegando Ah, por que que eu mudei de pistola, mano? Ué Ah, velho Eu tava com aquela pistola Com uma pistola honra E eu mudei Não sei por que Que eu mudei de pistola Como é que eu mudo Pra apertar um Beleza, ó Vamos ver a pistolinha honra aqui Acho que é deserto e honra Que é uma pistolinha nova no game Vamos lá Vamos passar o cara, mano Ai, caralho Nossa, como que eu Nossa, mano Como que eu recebi esse tiro, Berg Por que que eu mudei de pistola, velho? Nada a ver, mano Eu mudei de pistola Nada a ver, velho Vamos lá Vamos passar o cara, mano O cara tá indo pra granada já, velho O cara tá na granada já Agora ele vai demorar pra matar esse cara, hein Que na granada é complicado Bora Nossa, no meio da boca do cara, mano Vamos, time Let it go, let it go, time Onde é que tem? Cadê os caras, mano? Cadê os caras no mapa, mano? Ó, tem um ali, ó Meu Deus do céu Eu te prometo Não, cara Você não pode ganhar, não, time Sai daqui, arombado Sai, arombado Ó, tô na granada agora, hein, clã É granada agora, hein Ó o caralinho, ó Vamos matar aquele da linha Vamos matar aquele da linha, ó Matei um Vamos lá Passamos, clã Tamo em primeiro Tamo em primeiro Tem alguém tirando em mim Nas minhas costas aqui Olha como ele vai, ó Tabeladinha Solta Granada tabelada, ó Solta assistência, mano Ó o cara Errando todas as balas possíveis em mim Morreu Morreu Nossa, mano Só granadinha No teleguiado, ó Ó, só tabeladinha, ó Só tabelada, ó Nossa, mano É só granadinha No tabelada, clã Olha como vai, ó Ó como vai a granadinha, ó Só granadinha tabelada, ó Nossa, não matei Vamos lá, vamos lá Time, tamo em primeiro Tamo quase chegando na parte das facas aí Tá granadinha aqui também Onde é que tem? Tem alguém tirando em mim aqui Nossa, vamos me matar Ó, onde é que tem ali, ó Dois ninguinhos ali Não matei ninguém Matei um, mais um Só mais um, só mais um, só mais um Morreu Uh, moleque Acho que tô na faca, hein Tô na faca, hein Clã, tamo de faca, clã Vamos lá, moleque Agora vai Vai dar bom, clã Vai dar bom na faquinha Vem Sai, ninguinha Ai, morri Ai Matei um na faca Vamos lá, vamos lá Sua faca Vamos lá Vamos ganhar isso aqui, clã Vamos ganhar Vamos ganhar, clã Eu sabia que nós íamos ganhar isso aqui, moleque Tudo nosso aqui, hein Ah, morreu, cara Não morreu? Vem, 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 vem Vem, vem Vem, 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 vem Matei Olha o belfreg do cara, mano Ah, morri na granada, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá O TNT tá querendo passar de mim, cara O TNT não vai conseguir passar Peguei mais um, vamos lá Falta mais poucos Falta poucos Falta poucos Ai Ai, vem cá Vem cá, menina Vem cá, moça Vem cá, moça Nossa, nós fiz um tiro na menina Ai, velho Não, cara Errei as facadas tudo, mano Vem cá Vem cá, brother Vem cá, brother Corre não, brother Vem cá, brother Ai, brother Ai Nossa, cara O cara tá fazendo uns parkour louco, mano Nossa, Berg O cara tá fazendo uns parkour louco aqui, ó Vou pegar isso aqui, ó E matar ele na faca Vem, 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 vem Não, não Peguei um Mais um, mais um Nossa, cusão Ganhamos, cara Finalmente Ganhamos o Senhor das Armas aí Então vale seu like, galera Deixa aquele seu like aí Que fortalece pra caramba o canal Se você quiser baixar o Bloodstrike Quero links Os links todos estão na descrição do vídeo aí Só você clicar e baixar o game Tá bem da hora o jogo Tá sem lag totalmente o jogo Tá bem uma delícia de jogar Então Baixe aí o Bloodstrike É nóis Valeu Falou Um abraço Até o próximo vídeo E fui, galera